EGC Veículos, mais uma vez, esta loja vai realizar seu sonho, hein? Com muita qualidade, preço especial, planos que cabem no seu orçamento. Sim, aqui na Avenida Ipanema, 532, ao lado do OPA, na Zona Norte, para Sorocaba e toda a região metropolitana. Confira agora o que preparamos nesta bateria de ofertas para você. Acelere! Então vamos começar, hein? Seu sonho é o trabalho, seu sonho é para o lazer, essa Fiat Strada 1.4 Working está sensacional. Esse branco está demais, o ano é 2018, hein? Está muito novinha, prontinha para o trabalho, para o lazer, se você quiser, claro. Pequena entrada e parcelas de 949 mensais. Acelere! Essa picape Working pode ser sua ainda esta semana. Tem qualidade na GC para você, olha que Sandero sensacional, hein? É um Renault Sandero Autentic, branco 2018, motor 1.0, carro é completão, hein? Vários opcionais, tudo o que você sempre sonhou, num carro confortável e também econômico. Sem entrada, eu disse, com zero de entrada. Esse Sandero pode ser seu, com parcelinhas de 990 mensais. Então não perde tempo não, venha para a GC você também. Endereço da GC está na tela, e tem na tela um Nissan March, sensacional. É um Nissan March 1.0S, metálico, na cor cinza, 2017, carro lindo, hein? Também é completo, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vários opcionais, tudo o que você sempre quis. E a economia, que só o Nissan March tem para você. Pequena entrada e parcelas super legais, 799 mensais. Cabe no bolso, então acelere! Vamos falar de um carro maravilhoso, hein? Para você que gosta de conforto, tecnologia e quer trabalhar com Uber, é, esse carro é sensacional. É um Citroën C4 Lounge, tendência, na cor preta 2015, muito novinho, hein? Carro automático, uma dirigibilidade muito legal, baixa quilometragem, carro lindo, 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 com preço abaixo da tabela. Nem vou falar o preço desse carro para você. Venha conferir na loja aqui na Avenida Ipanema, é uma super oferta da GC para você. Então acelere, semi-novo para o trabalho, semi-novo para o lazer, é aqui na GC. GC Veículos, ao lado do PA, na Zona Norte. Avenida Ipanema, 532. Olha o telefone na tela para você e no painel ali, ó. Fácil, hein? 3037-3295. Pelo WhatsApp, você faz a sua ficha, tira as suas dúvidas, compra até seu carro novo, aquele sonho realizado. Aqui na GC, é fácil e prático. Chame agora, 99751-1003. O melhor é aqui, na GC. Acelere!